Ela vai nascer, caralho, meu irmão! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu gosto de seu padrinho! Ai, Bens! Ai! Eita, ela caiu! Bens, me ajuda, Bens! Seguinte, seguinte, pessoal. Primeiramente, quem não vai prestar dinheiro, não tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro da UTI, tá bom. Ela nasceu, bebê dela, que nasceu, bebê! Ela nasceu, bebê! Todos vocês que não vão prestar atendimento...